Fala galera, aqui Ken, fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo Mas antes, como hoje é segunda-feira, eu quero dar já uma ótima semana aí pra todo mundo E hoje manos, foi anunciado pela Epic os itens exclusivos aí do mês de julho do clube E olhem só manos, que irado que ficou a skin Eu até vinha comentando que já fazia um tempo que a Epic Games não fazia uma skin e que a galera realmente gostasse muito Skins meio que desleixadas ali, tá ligado? A Epic Games não estava tendo muito trabalho, vou dizer assim Claro, a skin do clube agora desse mês foi o Robomeca, então teve a neve com a história do jogo e tudo mais Então ela se salvou um pouco, mas essa skin aqui de julho ficou muito linda, tá ligado? Olhem só que skin sensacional, ela meio que tem esse tema gótico, tá ligado? A gente pode ver que todos os itens tem esse a cor preto, né, predominante ali Tem a mochilas, a delta, picareta, ficou muito linda, manos E a galera realmente gostou muito também, não foi só eu Então tá aí uma skin do clube bem positiva, né, galera? Realmente gostou bastante e muita gente tá perguntando por que que essa skin vai ser lançada em julho Se ela não tem nada a ver com o verão Só que manos, tem a ver com o verão sim, se a gente prestar atenção no traje dela Apesar de ser todo ali meio gótico, tudo preto Tem esse meio estilo de verão também, tá ligado? Então se encaixa, né, esse tema aí da temporada, tá? E olhem só, manos, uma parada muito interessante do clube É que além dos benefícios, né, que todo mundo conhece ali De V-Bucks, Paz de Batalha e tudo mais Também vai ter direito ao Salve o Mundo Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria aqui Os benefícios do clube, né, do mês de julho Incluem o acesso completo e contínuo A experiência do Salve o Mundo Ali embaixo, né, eles colocam Algum pergunta e resposta, tá ligado? Eu não vou ler tudo aqui pra vocês, mas o que mais interessa É tipo essa pergunta aqui, ó Ainda vou ter acesso ao Salve o Mundo se cancelar a assinatura do clube? Sim, você continuará com acesso ao Salve o Mundo mesmo se cancelar a assinatura, tá? Então, tipo assim, se no próximo mês você não gostar dos itens Não quiser mais assinar o clube, você pode cancelar Que o Salve o Mundo vai continuar na sua conta disponível, tá? Você não vai ter direito ao Salve o Mundo Se você continuar assinando Você vai pegar agora e pronto Já vai ser seu E eles comentam, né, outras paradas interessantes Então se você tá afim de dar uma olhada, né, no pergunta e resposta Entra nessa matéria que a Epic Games colocou, né, todos os detalhes Só que uma coisa muito importante Que a galera tá querendo saber É que se vai ter algum tipo de reembolso Pra quem já tem o Salve o Mundo E for adquirir esse mês de julho, né, aí do clube E, mano, a Epic Games não falou nada sobre isso Tipo, nesse pergunta e resposta não fala sobre isso Só que aparentemente não, tá? Se você já tem o Salve o Mundo E você pegar, né, o clube aí de julho Você não consegue nada em troca Nada de reembolso de V-Bucks Nada de reembolso de dinheiro, né Isso seria quase impossível Mas enfim, tá ligado? E nenhum tipo de recompensa extra, aparentemente Já que a Epic Games não mencionou nada disso, tá? Então é uma parada um pouco triste, né Pra quem já tem o Salve o Mundo e gostou do clube Não vai ter esse bônus do Salve o Mundo, tá ligado? Porque não vai ter nenhuma recompensa em troca Nenhum tipo de reembolso aí, tá? Mas pra quem não tem o Salve o Mundo, né, claro É uma parada bem interessante nesse bônus Aí que você consegue, né, jogar o modo Aí permanentemente, beleza? Então, né, tá aí uma dúvida que a galera Tá se perguntando, como eu disse A Epic Games não falou nada Pode ser que nos próximos dias Se a galera, né, reclamar bastante O pessoal que já tem o Salve o Mundo Quem sabe eles vão dar algum tipo de recompensa Pra quem já possui o modo Mas a princípio não, tá? E, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês É uma possível parceria com o Dead by Daylight Olhem só o que o Licker Shine comentou no seu Twitter Um rumor, tá? Não é confirmado, obviamente Uma parceria com o Dead by Daylight Vai acontecer em breve De acordo com uma fonte anônima Que enviou essa imagem aqui, né Junto com outras provas Aí pro Licker Shine, alguns dias atrás A gente vai poder ganhar, né Uma espécie de pingente No Dead by Daylight de Lhama Como dá pra ver, né E também a skin da Meg Thomas Que é essa personagem Vai ser lançada no Fortnite A gente não sabe se isso vai ser uma espécie Tipo de parceria com desafio, tá ligado? Assim como aconteceu com o Rocket League Então a gente faz missões e consegue itens grátis nos dois jogos Ou vai ser só lançado, né Tipo o pingente vai ser lançado no Dead by Daylight E a skin da Meg Thomas vai ser lançada na loja do Fortnite A gente não tem mais informações sobre isso Mas o que interessa É que essa parceria pelo jeito vai acontecer Porque na minha opinião Essa imagem aqui Não parece fake, né Quer dizer Todo mundo consegue fazer uma imagem como essa no Photoshop, tá ligado? Só que eu não vejo motivo, né De alguém inventar uma imagem assim Inventar essa parceria Entrar em contato, né Com o Licker pra falar sobre isso E não é só ele, né Muitos outros Lickers estão falando a respeito do assunto Então fique ligado Essa parceria com o Dead by Daylight Pode estar acontecendo ainda nessa temporada Só que tem um detalhe Tipo assim, Dead by Daylight é um jogo, né Com temática de terror E, manos, eu não sei Acho que seria muito mais legal Se a Epic lançasse essa parceria Se de fato acontecesse, né Lá no final do ano Perto do Halloween Faria muito mais sentido, né Mas, claro A Epic pode fazer a parceria a qualquer momento, né Também depende da outra empresa, né Não é só da Epic pra lançar aí a data E tudo mais da parceria Mas, enfim Se tiver alguma outra informação mais concreta sobre isso Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, beleza? E, manos, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É o Midas Bombado É isso mesmo Na verdade é o Sif Midas Bombado, né Por conta ali da capa que ele tá usando Né, parece um Sif de fato E não sei Eu só achei essa imagem engraçada aqui, né O cara postou no Reddit E eu queria mostrar pra vocês, né Não poderia deixar de mostrar O Midas Bombado, mano Ficou sensacional, né Vamos falar real Poderia ser uma skin no jogo Mas, enfim A outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês É um possível novo lobby Porque a Epic Games colocou numa matéria Que eles postaram alguns dias atrás Essa imagem aqui Que, como dá pra ver, né Mostra ali o Wolverine, né Bonitão E atrás dele um lobby completamente diferente, né Parece até, tipo, plantações ali Só que, né Um detalhe Quando a galera começou a falar bastante dessa imagem A Epic Games acabou removendo, né Do site deles Então não sei se foi um erro mesmo Eu acho que foi, tá Sinceramente Eu não vejo porque o lobby ser assim Pelo menos não no momento, tá ligado Cheio de plantação ali Pra mim não faz o menor sentido Tá meio feio até, tá ligado Só se foi um lobby, tipo De uma futura temporada Que a Epic Games acabou vazando Sem querer por isso Depois disso Excluir a imagem, tá ligado Mas não sei Não sei, mano Pode ser um lobby futuro Pode ser que foi apenas um erro, né Que eu ia mostrar aqui pra vocês Então comenta o que você acha Foi um erro? É um lobby futuro? Eu achei bem feio, hein Pra ser sincero Mas, enfim Comenta o que você acha aí também E um aviso aqui pro pessoal Que joga bastante modo arena A Epic Games avisou no Twitter, né Que eles estavam cientes de um problema Que fazia a fama do modo arena Ser exibido corretamente Eles comentaram, né Que corrigiram o problema Então, se você, né Tava sofrendo com isso Agora, pelo jeito Foi 100% solucionado, tá E galera Voltando a falar um pouco, né Sobre a skin do clube Só uma curiosidade interessante Pra quem não sabe Ela aparecia numa pesquisa Que a Epic Games tinha feito Há um tempo atrás De skins, né Como dá pra ver na tela Então, ela foi uma das concepts Que apareceram nas pesquisas antigas E agora, né Vai ser lançada No mês de julho do clube A Epic Games sempre, né Coloca várias skins nas pesquisas Que acabam chegando no futuro Então, né Comprovando cada vez mais Que a gente tem que olhar Bem as skins, né Que aparecem nessas pesquisas Elas sempre, de alguma forma Ou outra, acabam sendo lançadas Tipo, acho que 90%, 80% ali Mais ou menos Sempre chega no jogo, né Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Se você curtiu aí A skin do clube de julho, né Pelo que eu vi A galera ficou bem empolgada Muita gente gostou da ideia E pra quem não tem O Salve o Mundo É um bônus bem interessante Vai conseguir utilizar o modo Aí, né Adquirindo o clube Do próximo mês Lembrando, né Claro, como eu disse Quem já tem o Salve o Mundo Aparentemente Não vai ganhar nenhum tipo De reembolso Ou recompensa extra Aí por conta, né De criar esse clube, tá ligado Vai ser só mesmo A skin, né Os itens exclusivos Mas não vai ter nenhuma recompensa Por já ter o modo na conta E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que vai ter parceria pelo jeito Acontecendo com o Dead by Daylight Se tiver alguma informação Mais pra frente Talvez outros personagens chegando Eu vou totalizando vocês por aqui Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Fui Fui